Fala Drummanas e Drummanas, meu nome é Leonardo Germani, seja bem-vindo ao nosso canal para mais um vídeo, beleza? Já faz um tempinho que eu não posto vídeo-aula, eu sei que vocês estão com saudade, eu estava postando aí uma sequência de vídeos que eu tive o privilégio de tocar com o cantor Marquinhos Gomes, foi muito legal, inclusive tem mais duas performances para soltar ainda da música Quarto Secreto da Música Não Morrerei, logo logo vai estar no canal aí, espero que vocês curtam, bora pra cima sempre, e é isso aí, voltando com as vídeo-aulas aqui, vou passar um padrãozinho para vocês, ó, filé, top demais, vocês vão conseguir improvisar e fazer altas frases Shops aí, altas frases de Shops que vai realmente fazer a diferença na sua tocada, então vamos lá, é um padrão bem simples, tá bom galera? Como tudo no Shops não tem nada de demais, é sempre o lance da velocidade e da distribuição que vai diferenciar uma batera do outro, eu sempre costumo falar isso, tá? Então nós vamos trabalhar em fusa, e vamos fazer assim, eu vou tocar primeiro para vocês verem, vou tocar lá lentinha, e depois vou explicar, fica mais fácil, né, que aí vocês ficam meio que por dentro, né? Então, vou tocar ela bem simples, a frase, ó, vou fazer só na caixa, ó, Enfim, aqui já fui dando uma distribuída aqui, nós vamos falar em breve sobre isso, Deu para sacar? Bem legal, né? Qual que é uma anulação? Muito simples, direita, esquerda, direita, esquerda, Bombo, só isso, só isso, só isso, só isso, e o final você vai cumprimentar com um bombo, duas baixas, e acabou, Um pouquinho mais rápido, o que eu aconselho você, é você pegar essa anulação, ficar repetindo ela por várias vezes, para depois você começar a aumentar, né? Quando você ver que ela está segura, ela está bem facinha, Aí você vai aumentando, E aí você pode descibir buíno, né, que nem eu estou fazendo só na caixa, E aí você pode fazer nos outros tambores, Fazendo timbal, Olha que legal, vai dando uma cara bem bacana para o padrão, né, agora uma distribuição que eu gosto mais ainda de fazer, É o que? Se você parar para pensar no padrão, você tem três singles, dois doubles, e um bombo, né, então, Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, certo? Então, um, dois, três, um, dois, o que a gente vai fazer? A gente vai distribuir esse um, dois, três, então, ó, Olha a cara que isso aqui dá rápido Esse aqui já é outro padrão que eu gosto também, outro padrão não, outra distribuição desse padrão que eu gosto bastante também, já vou falar sobre ele Então olha que bacana, distribuindo só as três E aí você faz as fantasmas aqui na caixa, vai ficar bem bacana Percebe que como eu errei bem mais aqui, porque isso é uma indicação de que eu estou aí fora da minha zona de conforto Então eu tenho que voltar, provavelmente tipo Aonde eu já não erro tanto, né, você fica, eu comecei, fui dando uma aumentadinha até ver aonde era o meu limite Pra ver até onde eu consigo fazer ele limpo, que é o mais importante, tá? Compreendo essa distribuição, olha a outra distribuição que eu gosto demais também Que é jogando a mão direita para os tambores, só uma mão direita e o resto tudo no chimbal, ficando assim, ó E aí Fica muito legal E aí quando você domina todos esses padrões Essas distribuições do padrão E consegue aplicar isso junto Aí que fica muito mais bacana Se liga Vai ficando bem bacana E dá pra você aplicar em muita coisa Quando você faz ela mais explosiva Assim mais rápida Ela soa mais forte Com mais pressão Você pode colocar ela pra ela soar mais suave Com a sua dinâmica Em músicas mais tranquilas por exemplo Olha como que ela soa bem bacana É claro que ela já é um pouco meio que agressiva Pela quantidade de notas Mas se você trazer a dinâmica pra baixo Com certeza aí você vai conseguir aplicar ela Em muitos lugares Beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado Quero mostrar também no finalzinho aqui pra vocês Uma frase que eu criei Em cima desse padrão Só que usando outra distribuição Na verdade outra manuação Fica nisso aqui Ah, enfim Fica bem bacana Se vocês querem que eu fale mais detalhado Sobre essa frase que eu criei aqui Deixa um comentário aqui de eu quero Se tiver 50 comentes aí de eu quero Eu vou fazer a videoaula dessa frase aí Então ajuda no engajamento do nosso canal Se inscreve no canal Deixa o seu like Ative o sininho Pra não perder nenhum vídeo Que a gente tá postando aqui no canal E tamo junto Até a próxima videoaula Valeu, falou!